O Lucas sempre foi e continua sendo o grande sonho da Adriana e do Gerberd. Hoje, com oito meses, faz apenas uma semana que o pequeno recebeu o diagnóstico da AMI, atrofia muscular espinhal. A doença genética rara foi percebida pelos pais justamente por seus principais sintomas no tipo 1, que é o que o Lucas tem. Ela tirou a capacidade de sustentação do tronco e os movimentos das pernas do bebê. Meu coração quase saía para fora, eu fiquei sem acreditar o que estava acontecendo. Ele olhava para mim e sorria, porque ele estava no meu colo, olhava para mim e sorria. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Porque é um tratamento tão caro, a gente não tem condição. Com o diagnóstico, logo vieram os tratamentos para trazer mais qualidade de vida para o dia a dia do pequeno Lucas, de olhar atento e sorriso fácil. Por isso, sessões de fisioterapia respiratória e motora são realizadas todos os dias, enquanto que o acompanhamento fonoaudiólogo é feito duas vezes na semana. Graças a isso, a gente não sentiu tanto a evolução da doença. É mesmo que é como se a doença tivesse se mantido estável. Conviver com a AMI é uma verdadeira luta contra o tempo. A medicação que se transformou em esperança para essas famílias tem um custo aproximado de 12 milhões de reais. Ela é considerada como a mais cara do mundo e precisa ser aplicada em dose única até que a criança complete os dois anos de idade. Enquanto isso, a fé e a esperança são as aliadas neste momento. O valor milionário tem sido levantado pouco a pouco através de rifas, vaquinhas online e até mesmo doações via PIX. E como a quantia na Casa dos Milhões, a família já iniciou um processo para solicitar judicialmente o medicamento que tem o poder de salvar uma vida. Por que tanto dinheiro por uma vida, né? E por que a gente tem que ir na justiça para poder ganhar um remédio para uma criança? Este neuropediatra explica que a AMI é uma das principais causas genéticas de mortalidade infantil e diz quais são as características da doença na vida das crianças. É uma doença que afeta um grupo de neurônio chamado neurônio motor ou motoneurônio. Os pacientes geralmente apresentam fraqueza muscular importante, flacidez. E essa fraqueza pode envolver desde a musculatura da movimentação normal, andar, caminhar, sentar, até mesmo a musculatura respiratória. São três remédios com registros no Brasil, sendo um deles, o de custo milionário, o único considerado como uma espécie de cura para a AMI. O objetivo dessa terapia é tentar consertar essa alteração no SMN1, esse gene principal que está sem o mecanismo funcionante normal.